Obrigado a todos que estão inscritos no canal. Obrigado a todos que estão orando conosco aí. E quem não se inscreveu, que se inscreva. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E nos ajude a crescer na fé. Convido você também a participar do grupo de oração. Tirar um tempo para Deus. Esse grupo de oração já tem mais de um ano que nós estamos no grupo de oração aí. Tem bastante gente orando conosco aí. Quero agradecer a todos também do grupo de oração. O canal que está orando conosco aí. Está junto na fé. E que nós todos temos que participar da palavra de Deus. E durante essa pandemia, que as igrejas também não abriram normalmente. Mas nós temos como levar a palavra de Deus aí ao próximo. Nós todos temos como orar em casa. Oramos particularmente. Oramos no grupo de oração. Oramos no canal do YouTube. Então eu convido a todos aí que estão inscritos no canal do YouTube também. A participar do grupo de oração. E convido a todos também do grupo de oração a se inscrever no nosso canal. E que o Senhor Jesus venha abençoar nós todos aí. Abençoa todos os nossos familiares e amigos aí. Livrando nós todos dessa pandemia aí. Todos os maus. E a palavra verdadeira está na Bíblia. Lê a Bíblia, reflita e sempre esteja buscando a palavra de Deus. Porque Deus é o único caminho. Jesus é a nossa salvação. Nós não devemos ter uma Bíblia em casa só para enfeite. Devemos ler, devemos orar pelo próximo. Precisa a gente ser pastor, ser padre. Precisa ser nada disso. Ou chamar um pastor, um padre, fazer uma oração na nossa casa não. Cada um de nós aí, nós conseguimos fazer uma oração para a gente, para o próximo também. Porque das orações o que vale é a fé. São poucas palavras e muita fé que resolve qualquer problema nas nossas orações. Não é muitas palavras e pouca fé que resolve não. É o contrário. É poucas palavras e muita fé é que a oração é válida e conseguimos que nós pedimos a Deus tanto para nós como para o próximo. Então que o Senhor Jesus abençoe nós todos aí. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Salmos, capítulo 52, do versículo 2 ao versículo 9. Que o Senhor Jesus perdoe todos os nossos pecados e nos livre todo o mal. Amém. Condenação do ímpio. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada. Ó praticadora de engano. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras. Ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirparar da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso. Temerão e se rirão dele. Dizendo-lhe, eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Dar-te graças para sempre, porque assim os fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.